Olá vocês, espero que sim. Hoje eu fui no rancho e daí eu comprei, eu sempre compro um Kidder Ovo. Daí vem os ovos, é da Marvel Pony, de outro que eu esqueci o nome delas e daí tem o da Sereias, eu não gosto da Sereias, eu comprei essa. Daí vem com dois ovos dentro, olha atrás, como é que é, olha aqui um minutinho, assim e assim, eu tomara que venha essa daqui, porque eu gosto muito de ela. Eu já comprando esse, daí vem com essas duas aqui, agora vamos ver. Gente, não liguem pela minha voz que eu peguei e grito. Esqueceu. Eu também, eu ia pegar lá, mas daí tu falou, ah, porque tá, faz aqui. Olha, ele tá vinte e oito. A oi, uma vez. Ó, aqui vem dois. Sim, a mãe, a mãe, tu não viu que eu também comprou um avarela daqueles antigos parados. Não liguem pelos meus pais, eles estão conversando, eles falam muito alto. Bom, então aqui dentro eu vou deixar o aqui dentro do quarto e vamos abrir esse. Ah, eu esqueci, depois eu vou deixar o nosso outro. Gente, eu não... É, depois eu vou. Hum, muito bom. Ah, é uma pulseira. Hum, tem figurinhas. Eu adoro ela, demais. As escritões aqui, ali vem esse negocinho aqui, esse outro aqui, esse outro aqui, o cacho aqui, mas no meu cinto acho que ele vai dar. E o coração. Então, e aí aqui atrás eu ainda tenho que segurar. Um de inscrições. Pais. Sim. Eu pego, porque ela tá fazendo um vídeo aí. Bom, vou ver. Agora, vou deixar aqui de campo, daí agora eu vou abrir o outro pra não demorar muito o vídeo. Pode. Tá pegando. Tá lá, tava de joelho, tá vendo? Agora eu vou abrir o outro. Hum, eu não mostrei antes. É um bonitinho, olha. Será que é estranho ela, grande? Ai, eu vou abrir o outro. Dessa vez eu consigo abrir o outro. Mas, na vez, eu vou abrir o que eu quero. Eu quero? Eu já fiz? Eu cortei onde ele tava, foda-se, o cabo. Era só o cabo ali, aquele que eu fiz. Sim, eu já tirei aqui. Olha, amor, ela veio. Ela tá ali com a sacola, depois eu faço isso. Eu tô querendo. Olha a Pink Power. Eu queria essa daqui. Agora eu tenho três. Uhum. Olha, gente, daí eu tô muito feliz por vermelhinha. Olha a Pink Power. Daí vem essa daqui. Olha ela, coisa mais linda, coisa mais pouca. Ela tem um balãozinho, olha aí. Pra quem não sabe. Daí, isso aqui serve pra pentear o cabelinho dela, ó. Pra deixar encaixar ela aqui. Deixa ela encaixa. Porque a roxinha que eu não sei o nome dela, ela não encaixava aqui, só aquela aqui é rápida. Ela não encaixa, ela não encaixa. Olha, eu vou botar aqui, olha. Olha que bonita, genzinho. Tá, e eu vou arrumar aquela outra aqui. Não, não vou parar. Onde que tá comigo gravando? Vamos botar este daqui. Ó, vamos pegar de coração aqui, meu filho. De coração. Vamos tirar aqui e aqui. Gente, se o vídeo parar na hora, assim, tá, é que eu tô gravando o telefone, tá bom? E daí é sempre assim. Pronto, olha ali. Vou botar aqui. Agora eu vou botar nesse daqui, que parece que ela tá escrevendo Barbie, né? Do Farnato. Eita, deu a... Perdido. Vamos tirar aqui dentro dali. E vou precisar de ajuda de vocês. Assim. Agora eu vou botar aqui. Prontito. Vai dar uma pulseira, mãe. Olha, minha árvora é de cor assim. Daí tu bota esse daqui, ó, invisível. Deve ter que botar as invisíveis. É igual a ela. Assim. Agora vamos botar aqui. Eu só ganhei dois. E se bonito tivesse mais um. Deia aqui. Deia fim, cadê ele. Não. 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 Tchau. Tchau. Não. Tchau. Tchau. Bom, vou botar aqui e já mostro pra vocês Bom, gente, ó Tem essa e essa Bom, gente, foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, creio que não gostei Não se inscreve no meu canal E deixar nos comentários o que você gostou ou o que não gostou E obrigado por ter assistido o vídeo até o final Beijo e tchau E se eu não quero mais ver o vídeo